Fala galera, aqui é o Professor Barbosa com mais um episódio do Fala Xuxu, seu canal de críticas, sugestões de lutas, não é só jiu-jitsu, aqui nós somos ecléticos, temos todas as lutas, já falamos sobre wrestling, judô, MMA, submission, bom, falamos sobre tudo. E já de antemão, peço a vocês, por favor, dê o like, compartilhem, favoritem, acionem o sininho de notificação para que possamos ter essa interatividade, que é muito importante para que possamos divulgar aí o nosso canal. Dê o like, compartilhe e favoritem, isso aí já nos ajuda bastante. Bom, e no nosso episódio de hoje, temos aí um cara que é faixa preta de jiu-jitsu, o cara é sinistro, treinou o maitai também? Tudo. Tudo? Treinou o maitai já. Já lutou o maitai, boxe, o que mais? Dança de salão, não. Dança de salão, não. Não, ainda não, ainda não, mas sabe que um bom atleta tem que ser versátil, tem que ter o quadril soltinho. Ele é um excelente atleta, tem uma academia muito bacana, muito grande, uma academia com muitos alunos ali na Santa Cruz, para quem mora em São Paulo, já sabe bem. Nosso amigo lutador, já o conheço há quanto tempo? 2007, 2008. É, ele vai fazer o comentário de uma luta muito legal, 15 anos já, né? Entra aí, Viscardi, entra aí, a gente tá conversando fora, entra aí, Viscardi, entra aí, vamos lá. A gente tá conversando, como vai? Tudo bem, Viscardi? Tudo bem, te ver. Grande, 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 grande Viscardi, já era para ter vindo aqui outras vezes, né? Ele não conseguiu viajar, hoje tá lutando na Rússia, né, Viscardi? Pô, tô aqui no país frio, frio, hein? É frio. Menos 17, menos 15, 20 graus. Faz de tudo para dar ruim para os estrangeiros quando vão para lá, né? Faz de tudo para dar ruim. Te marca em última hora, te joga, é complicado lá. E é só para pegar o melhor do melhor do melhor. E te chama de última hora, você tem que perder aí 10 quilos, 15 quilos para lutar com os top deles lá, né? Sempre bucha, né? Nessa última, na viagem, eu testei Covid, não pude embarcar. E a minha era a luta principal. E aí caiu o evento e tal, os caras ficaram... Mas você não ficou mal, não, né? Não, eu fiquei bem. Filii três vezes. Três vezes. Três vezes, gente. Três. Três? Tomou vacina? Tomei, uma dose. Segundo eu tô enrolando para tomar, mas tomei. Eu fui testar, testei positivo, não pude ir para a luta. Os caras, ah, beleza, vamos ver de remarcar, tal, tal, tal. Eu fiquei, fiz uma semana em casa. Aí na semana seguinte, minha irmã vinha para São Paulo, fui fazer o teste de farmácia para ver se eu podia ver ela. Deu lá, ah, beleza, tá limpo já. Na semana seguinte, fiz um treininho ou outro. Na segunda-feira, os caras marcaram a luta. Para 15 dias, luta principal de novo. E trocaram o cara, pegaram o cara da categoria de cima e tal, tal. Falei, pô, mas se não pode, cara, tô vindo de Covid, cara. Tem 15 dias, eu não tô treinando. É, mas aí, tá aí, a outra luta caiu, era a luta principal, se vira. E a gente se vira, né? Se vira. Vocês que são grandes atletas, por isso que tem que estar treinando sempre, tem que estar sempre preparado, porque as coisas, principalmente lutador de MMA, né, Viscardi? É muito desgastante, né, que a gente tem que melhorar o boxe, tem que melhorar o Muay Thai, que é diferente a parte. Tem que melhorar a parte de chão, porque fazer só o jiu-jitsu ali grudadinho é uma coisa. Bater e passar e ganhar a posição. E tomando soco é diferente. Fazer guarda tomando soco é diferente, é complicado. Ô, espera aí, o cara tá, veio aqui, mal recebido. Bahia, traz, traz um... Cadê o Bahia? E você tá se preparando pra alguma luta lá novamente, né? Lá, agora, na verdade, esse ano eu tirei pra dar um, vou dar um time, tô treinando. Treinar é de praxe, né? É, é, se você ficar uma semana sem treinar, pelo menos, pelo menos, você sabe bem, né? Fica... Nossa! E você é pilhado, né? É, o tempo todo, eu sou a mil, dez coisas no dia pra marcar, tanto que já era pra ter vindo aqui e não consegui vir. Marca uma coisa, marca outra coisa e vai, pula pra lá, pula pra cá. Eu gosto dessa adrenalina, assim, eu sinto muita falta, por isso que eu quero esticar minha carreira ao máximo. Desculpa pra perguntar, quantos anos você tá, Viscardi? Ah, eu tenho vinte e cinco. Ai, ai, ai. Tá bem? Não passa mais. Tá novo, tá novo, tá novo. Trinta e sete, faço trinta e oito mês que vem. Ah, tá novo, tá bem ainda. Mas pra MMA já é uma idade já avançada. Se você olhar hoje os campeões, não só os campeões, quem tá nos top dez, quase não tem ninguém pra cima de trinta e cinco. São poucos, é um ou outro ali que você conta. Mas querendo ou não também, trinta e cinco, trinta e seis, já beirando os quarenta, já dá uma diferença muito grande, né, Viscardi? Na potência. Eu vou te falar que na força e potência, eu não senti perda ainda. Eu senti recuperação e lesão, principal. Recuperação, verdade. Recuperação e lesão. Verdade, você tem toda a razão. Eu fazia três treinos, assim, emendado no outro, assim, todos os dias, assim, animal. Se eu fizer hoje isso aí, a gente me dá uma febre, que eu fico de cama. Ai, ai, ai. Dentário, tá pra cima. Eu imagino, eu imagino. E lesão, né? Porque a gente machuca, machuca e, ah, dá pra treinar, dá pra treinar, não para, não para. E vai, 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 vai. Hoje as lesão começam a cobrar, né? Esse é o problema. Realmente, isso é o problema. Você tem pessoas que te ajudam? Médicos, fisioterapeuta que te ajudam? Tenho, porra. Estão sempre do seu lado? Pô, tem o Eduardo Hauen, o cara que me acompanhou a vida inteira. Amigão meu, ele, a parte de nutrologia, a parte de suplementação, de tudo, assim, me ajudava. E ele que me indica os outros médicos. Fala, pô, acho que é isso, vai com tal, vai com tal. Ele que me orienta. Mas até fazia, só que eu nunca fazia o pós. Tipo, ah, vou fazer a físio. Corria de fisioterapia. É o pós é o principal, né? O pós é... Não tem um saco pra fazer, cara. Eu sei que é, hoje eu sim. Se tivesse feito, estaria melhor. Por não fazer e por não descansar, hoje eu tô com umas lesões aí que poderia ter... Você não é de São Paulo, né? Você não é natural de São Paulo. Eu sou do interior igual você. Eu sou caipira, pô. Caipira, tá? É. De que cidade que você é? Sou de Jales. Você é berigui, não é? Não, eu sou de Araçatuba. Araçatuba, aí tá. É 100 quilômetros da minha cidade. É, é pertinho. Araçatuba, mas vivi muito em Guararapes, né? Uma parte, uma grande parte da minha vida, Guararapes. Guararapes também. Que é mais interior ainda. Hoje tem 30 mil habitantes. Minha tem... Grande. Quando eu saí de lá, disse que tinha 50. Aí hoje fala que tem 40, diminuiu. Escolheu. Ele me deu a crescita, ele escolheu. Vamos ver a luta que você escolheu? Bora? Bora, vamos clássico. Cara, ó. É clássico. Clássico. Quando ele me falou dessa luta, falei, puta... É antiga, é antigassa, mas são... É imagem de estar assim, ó. São dois ícones da luta, né? Do mundo da luta. Um é o Leozinho. Total. O Leozinho Vieira e o outro é o Mark Keck. Vai lá, Bahia, solta. A diferença de tamanho já... Só pra vocês terem uma ideia, esse daí era o absoluto do ADCC. O Leozinho lutava de leve e o Mark Keck, né? De... Grande campeão do... Pesado. Pesado. Olha aqui o que o cara faz com o Leozinho. Pra quem nunca viu... Para um pouquinho. Para um pouquinho, Bahia. Pra quem não conheceu o Leozinho lutando... Não sabe. Hoje o Leozinho é o líder da Checkmate, né? O Não Compete Mais. Mark Keck também, que hoje não compete mais. Que teve muitos problemas com drogas. Tem até um filme dele, se eu não me engano. Sim. Sim, mas eu não assisti ainda. É um documentário, né? Um ícone do MMA, do... Total. Total. Aí é duas lendas aí. Duas lendas. Duas lendas. E pra vocês verem a habilidade do Leozinho, né? Essa luta vai mostrar toda a habilidade que ele mostrava na época, né? A pujança. Porque aí o Jiu-Jitsu ainda, ele tava aparecendo pro mundo, né? Ainda não é como é hoje. E nessa luta ele pôde mostrar que um wrestler nesse nível, high level, gigante, e ele conseguir fazer tudo que ele fez nessa luta aí, botou o Jiu-Jitsu em outro patamar. Exatamente. O Leozinho, bom, vocês vão ver a luta. Vai lá, Bahia. Solta aí. Olha só. E o cara é um monstro, forte pra caramba. Ele devia estar com o quê? 110, sei lá, 115, 20. E de músculo, né, cara? E de músculo. E o Leozinho tinha o quê? Ele lutava de leve. Eu não sei. Acho que ele lutou de meia-meia aí. Meia-meia? Então pensa. É uma coxa do cara. Não é? O Leozinho lutou de meia-meia. Ele é muito escorregadio, né? Ele é liso, né? Muito liso. E olha que ele não ficou fugindo, não. Foi pra cima. Exatamente. Tipo, ele não ficou sentando. É. Hoje em dia, ele ia sentar na hora. Um cara com um wrestler ainda ia sentar na hora. Exatamente. Ele foi lá e trocou em cima da coelha lá. Deu umas arriscadas lá. Demais, né? Olha lá. E partindo pra cima, sem puxar pra guarda. Enfrentando o gigante. Porque o cara é um gigante, né? Ele deve ter ficado puto aí, não é? Não é um biscado. Ah, com certeza. Não vou colocar esse baixinho pra baixo e segurar. Se você pegar um cara assim... Pô, se eu... O wrestler. 120 quilos. O Mark Kerr. Pega o cara. O cara é bom no jiu-jitsu. Mas o cara é proporcionalmente um anão. É. Não conseguir vencer ele, ele vai ficar extremamente frustrado. E o... O Leozinho é sinistraço. É de... Sinistra. Liso igual um sabão, né? É. Aí mostra a eficiência real do jiu-jitsu, né? Sim. E o Leozinho tava no auge da condição física dele, né? Sim, sim. Tava no auge da condição física dele. Sim. Ele é... Foi campeão aí do... Da categoria. E aí foi brincar no absoluto, né? E... Tirou uma onda. É. E tirou uma onda animal. Tirou uma onda animal. Eu me lembro dessa luta quando... Porque não tinha internet na época, né? Saiu na Tatame, na Grace. Uma luta extraordinária, né? Essa luta foi... Que ano que foi essa daí que eu tô ruim de... Pergunta pro... Bahia, cadê? Que ano que foi? Puxa aí. Tem aí a... Eu não sei. Eu também não sei que ano. Descobre pra nós. Que a gente tá ruim de data aqui. Descobre aí e fala aí pra gente. Olha... E ele não consegue segurar o cara. Não, não, não. Ele tentando... Tipo, na grossa, assim. Tipo, entortar ele, assim. Dando uma cervical nele ali, ó. Entortando ele pra dentro aqui, ó. Não consegue segurar. Não vai, ó. Olha lá, olha lá. Tá tentando passar, ó. Ainda tá enrolado ali, ó. Ainda tá enrolado ali. Não consegue segurar. Ó. Virou. Mais linha pra luta. E bem ativo, né? Exatamente. Ele não espera... Se você reparar, quase não tem atitude do Marker. Atitude parte total deles. Agora parte pra cima, né? Foi eu falar... Não me ouviu. E as regras do ADCC... Eu adoro as regras do ADCC, o Vizcario. Sim. Te deixa muito mais livre pra poder realizar a... O sistema de não ter ponto no começo da luta, eu acho incrível. Que é onde você vê os caras soltarem o jogo. Porque muitas vezes você tem... Você chega no campeonato e é ponto. Você vai lá, vai botar o cara pra baixo, vai fazer umas páginas, vai pegar uma vantagem, vai travar ali e vai... E se o cara der mole, você pega. Agora, sem valer nada, se não tiver valendo nada, você pode soltar. É onde dá essas lutas incríveis aí. Que os caras pulam pra lá, pulam pra cá, riscam uma chave aqui, outra ali. É animal. Não, a condição do Leozinho na época era sensacional, né? O cara... Ficou, o cara já tá cansando. Já. E ele não cansava, né? O cara era uma máquina, né? Tanto que o documentário dele é... Porque é... Não sei o que lá, machine. Não me lembro. É uma coisa de máquina, né? O cara era uma máquina, né? Um monstro. Um monstro. E o Leozinho se... Olha lá. Conseguiu pegar pra baixo. Mais ou menos. É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Foi em 2000. 2000. Ah, eu sou... Pra 22 anos atrás. 2000. Faz pouco tempo, né? Olha lá. 22 anos atrás. Então, 2000... Eu nem treinava jiu-jitsu ainda, eu. Não. Eu... Vim do judô, né? Como você. Ah, de verdade. Uma luta sensacional, maravilhosa. Ele ganhou nos pontos. Foi naquela quedinha, aquela última ali que ele ficou aqui, ó. Ele ficou aqui assim. Como ele segurou ele no chão ali, por mais que ele não... Ele não estava com as costas. Acho que o juiz deu uns dois pontos ali. E eu dois pontos naquilo. Mas... Cantar com o que ele aguentou ali e fazer o que ele fez com o Mark Kerr. Não é? E não era qualquer um que conseguia enfrentar o Kerr, não, hein? Não era qualquer um, não. E o Leozinho enfrentou de... Eu não me recordo, mas eu acho que ele foi campeão esse ano. Eu não me recordo. Mark Kerr? É. Eu não me recordo agora, pra te falar. Dois mil. Dois mil. Uma lutada. Quando você escolheu, eu falei, nossa, que luta. Fazia tempo que eu não via novamente essa... Pegada mais antiga, né? É, essa luta. Nossa, maravilhosa. Muito boa mesmo. Boa escolha. Muito boa escolha. Sou do interior igual você, né, meu? A gente tem um lado diferente do pessoal, né? Judô. Veio do judô. Você me trouxe aqui no... Trouxe de presente. É meu mesmo? É seu. É meu? É seu. Apresentar-se. Quero que você goste e me... Claro, claro. E passo o feedback pra eu passar pra galera. Pode fazer. Pode fazer o Merchan, não tem problema, não. Vamos lá. Galera, todo mundo aí que treina, tá precisando daquele gászinho a mais. Isso aí foi um pré-treino. Na verdade, eles nem gostam de falar que é pré-treino. Isso aí é um pré-fight. Foi desenvolvido pra luta. Ele tem todos os tipos de tampão de ácido lástico conhecido no mercado hoje em dia. Então ele retarda bem, bem a fadiga. Ele dá uma estimulante, dá uma aceleradinha, mas sem te pilhar. Porque hoje em dia os pré-treinos são voltados pra musculação, né, Bárbara? É pro cara dar aquela pilhada. Ele chega lá pra puxar o ferro, fez dois, três, quatro, deu uma enxadinha no braço, tá feito. E não acelera o coração por muito tempo, né? Não, a gente toma um pré-treino, vai lá, tem que passar uma guarda ou sei lá, que bom que fosse, pá, 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 o coração... Já morre, né? Morre no gás. Morre no gás. Aí não funciona. E aí esse aí foi desenvolvido justamente pra isso, pra não ter esse acelero. Ele te dá uma animada pra você treinar e ele te joga mais longe. Te dá uns tampões de ácido lástico pra ir mais longe. É do laboratório, é da Fight Labs, que tá soltando agora vários produtos voltados totalmente pra lutas e o nome do pré-treino é Fury. Vocês encontram aí no Mercado Livre, na rede social aí, tem site próprio. Vale a pena aí. Como que chama o laboratório? Fight Labs. Fight Labs. Você pode patrocinar o nosso evento, aqui é o nosso programa também. É verdade. Nós estamos aí, hein? Livre, leve e solto. É só chegar. Vamos lá que o mestre, que manja. Se ele falar que é bom, eu quero que você toma, Bárbara. Eu vou tomar, eu vou experimentar. Tome, depois aí dá o depoimento pra gente. Claro, claro. E aí eu vou passar pra eles e eu tenho certeza que vão chegar patrocinando vocês aqui. Pô, vai ser uma honra. E sempre é bom ter parceiros, né? Parceiros pra que a gente possa... Crescer junto, né? Dividir. Dividir tudo. Então, gente, ó, vai na onda do Viscardi, porque ele é um atleta de alto rendimento. Tem aí vários alunos que ele também cuida. Sim, sim. Até porque você é professor, você cuida, né? Cuida de pessoas, cuida de alunos. Sim. Bom, Viscardi, muito obrigado pela sua presença. Bárbara, foi um prazer. Prazer, foi todo meu. Puto, sem palavras pra te agradecer a sua presença aqui. Sei que é difícil a sua... Primeira vez que nós fizemos um pedido pra que ele pudesse vir aqui, ele estava em viagem. A outra vez ele estava enrolado pra viajar. E ele conseguiu... Sempre corrido. ...um espaço na agenda dele pra nos prestigiar aqui. Pô, eu faço com o maior prazer mesmo. Eu estava querendo vir aqui faz tempo e quero voltar, viu? Por favor. Vamos para cá a próxima. Irá voltar. Valeu. Obrigado, Viscardi. Valeu, mais uma vez. Um prazer é todo meu. Gente, muito obrigado a todos aí pela audiência. E, ó, não se esqueçam, hein? Inscrevam-se lá no nosso canal Fala Chuchu. Mas dê o like, compartilhe, favoritem e acione o sininho de notificação. Fala Chuchu, o seu canal de informação, de informação, críticas... E tudo mais. E tudo mais. Valeu. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio do... Valeu, galera. Os...